MÚSICA 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 Estamos em Jurumirim, a ilha de Santa Catarina, como é conhecida por seus habitantes originais, os índios guaranis. O ano é 1516. MÚSICA Os nativos vivem seus últimos dias de tranquilidade longe da civilização europeia, antes que os primeiros homens brancos cheguem após um naufrágio às terras virgens da ilha. Até agora, os índios vivem em paz, afastados de sentimentos de cobiça e dominação. Plantam, pescam, caçam. Há séculos fixados na região do Porto dos Patos, eles seguem sua rotina em harmonia com a natureza exuberante do lugar. Em pouco tempo, sua vocação andarilha será usada pela ambição dos conquistadores, que arrastarão centenas de índios na aventura de penetrar na América do Sul em busca de riquezas. MÚSICA Atravessamos o Oceano Atlântico e voltamos um ano no tempo. Estamos agora no Reino da Espanha, um dos mais poderosos do planeta neste início do século XVI. Começa a ser traçada uma nova etapa da história de Jurumirim, em que o acaso terá um papel fundamental. O rei Fernando, o católico, convoca o piloto-mor da marinha espanhola, Juan Díaz de Solís, para uma importante missão. Encontrar, através do sul do continente americano, uma nova rota marítima para o Oriente. Solís parte em busca do seu destino. A importância de Aleixo Garcia para a história catarinense e também para a história brasileira e latino-americana é enorme. Uma pena que ele virou um famoso desconhecido. Mas ele participou dos primórdios da história catarinense e da história da América do Sul porque ele, junto com alguns de seus companheiros e junto com os guaranis, ele saiu da ilha de Santa Catarina e caminhou em direção ao interior, atrás da Serra do Mar, em direção ao interior do continente e chegou à Bolívia, inclusive, que naquele tempo era território dos índios. Graças ao bom Deus, chegou o dia de levantar âncora e partir rumo a um novo mundo. Estou certo que há muitas maravilhas escondidas do outro lado do oceano. Eu sinto que a glória nos espera em algum lugar. A glória reservada aos heróis. À frente de três embarcações, Juan Díaz de Solís chega ao Atlântico Sul em 1516 e descobre o Mar Doce, que virá a ser chamado Rio da Prata. Entre os 60 tripulantes escalados para a viagem, está um português, Aleixo Garcia. Ele e um pequeno grupo de marinheiros serão os primeiros europeus a viver em solo catarinense. Juntos, escreverão os primeiros capítulos de uma nova era na história da ilha e de seus arredores, o chamado Porto dos Patos. Após vencer a longa travessia do oceano Atlântico, a expedição passa pelo atual Uruguai, segue adiante e penetra no Mar Doce, assim batizado por Solís. Na margem norte do rio, os navegadores avistam índios e o comandante resolve desembarcar, acompanhado de poucos homens. Eles não imaginam como serão recebidos. Todos são mortos e devorados, exceto um deles, que é capturado pelos nativos. Depois de observarem o fato sem nada poderem fazer pelos companheiros, os sobreviventes iniciam o regresso à Europa. Os contratempos, no entanto, ainda não terminaram. A desgraça parece rondar a expedição. Durante a volta, uma das três embarcações ficará para trás, vítima de um naufrágio. As margens de Jurumirim. Chegando aqui na entrada da Bahia Sul, para se abastecerem, para voltar a retornar à Espanha, eles acabaram pegando um tempo ruim e uma das galeotas acabou naufragando. Dessa galeota que naufragou, existe uma controvérsia. Se sobreviveram 11 ou 15 tripulantes. Um deles era o Alex Garcia. Concluímos a travessia do Atlântico. Mas a tragédia anda sempre à espera de uma oportunidade para acontecer, mesmo na calmaria. Hoje, fomos testemunhas de um terrível massacre. O comandante Solis e um grupo de marujos desceram na região do Mar Doce e foram recebidos por canibais impiedosos. Eu assisti tudo da minha nau, ancorado ao largo da costa. Os homens foram devorados pelos nativos. Eram muitos índios e nada podemos fazer por nossos infelizes companheiros. A nossa expedição está encerrada. É tempo de regressar à Espanha. Esquecida pelas outras embarcações, a terceira nau, que leva 18 tripulantes, enfrenta uma tempestade quando passa pelo extremo sul de Jurumirim. A retardatária não resiste à força do mar e vai a pique, perto da ponta dos naufragados. Onze marinheiros, entre eles a Leixo Garcia, conseguem nadar até a praia, onde se deparam com índios guaranis. Para sua sorte, aparentemente, os nativos não comem carne humana, ao contrário dos índios que habitam as bargens do Rio da Prata. Depois de sobreviverem ao naufrágio, os europeus também resistem ao desterro forçado, graças à inesperada hospitalidade dos habitantes da região. Aleixo Garcia acabou naufragando com outros companheiros, no sul da ilha, provavelmente. Foi até muito bom, digamos, para o Aleixo Garcia, que essas tragédias tivessem acontecido, porque ele acabou vivendo na ilha durante seis ou sete anos, num paraíso, e acabou sendo, fazendo amigos entre os índios, e os índios gostaram dele. Não perca, no próximo bloco, Aleixo Garcia já vive há cinco anos entre os índios, quando eles resolvem revelar ao náufrago um antigo segredo. Bem longe, na direção noroeste, continente adentro, existem terras sagradas, com objetos brilhantes e um povo ricamente vestido. Aleixo Garcia se adapta bem ao modo de vida dos índios. Aprende o seu idioma, passa a ser admirado, e logo é considerado um amigo especial pelos nativos. Sua capacidade de adaptação e comunicação pode ter fortalecido a crença dos baranis, que associava certos homens brancos a deuses. O navegador se torna um catarinense adotivo, vivendo seis anos entre os índios e se casando com uma nativa. Da relação entre o português e a índia, nascerá Aleixo Garcia Filho, a primeira semente de um futuro Estado formado por etnias de todo o mundo. Eu não pude resistir aos encantos da mais bela mulher que vi em toda a minha vida, e pensar que tive que atravessar o oceano para encontrá-la. Nosso filho vai nascer por esses dias, terá o mesmo nome do pai. Agora posso dizer que pertenço de fato a esta tribo. Aqui é o meu lugar. Então aí naquele tempo nós guerreávamos tudo, ele ajudava também. É amigo mesmo. E a mesma coisa eles aconteceram, se casaram, se filhos. Os índios a partir da segunda metade do século XVI, eles se acostumaram com a presença desses navegadores espanhóis e portugueses. E começaram a trocar, eles se preparavam, então eles tinham frutas, tinham madeira, retiravam madeira, e até mesmo caça, para trocarem por anzóis, por linha. Então na verdade era uma troca mútua. Galeixe Garcia, com certeza, ele foi considerado como um deus. Então na chegada deles eles receberam que se fosse um mensageiro. O mais antigo contava, né, que esse deus teve um... Teve casado com uma índia aqui, teve seu filho, e que também era considerado como um... uma dádiva, assim. E que esse filho, tanto ele como o filho dele, eram chamados de caraíne, pessoas consagradas. Está confirmado que o primeiro mestiço catarinense é um garotinho, filho de Aleixo Garcia, com uma índia guaraní. Aleixo Garcia, em função daquilo que eu pesquisei, me parece ter sido um, digamos, sujeito bacana. Flexível, que aceitava os hábitos indígenas, que compartilhava do cotidiano indígena das aldeias. Aleixo Garcia já vive há cinco anos entre os índios, quando eles resolvem revelar ao náufrago um antigo segredo. Bem longe, na direção noroeste, continente adentro, existem terras sagradas, com objetos brilhantes e um povo ricamente vestido. Os nativos mostram alguns desses objetos, e o navegador comprova que são feitos de prata legítima. Os guaranis, assim como outras tribos da mesma etnia, passaram séculos desbravando as terras do continente sul-americano, fosse por espírito de guerra, crença religiosa ou hábito migratório. Nessas incursões, utilizando o chamado Caminho do Peabiru, atravessaram o atual Paraguai e chegaram até as montanhas andinas. No Alto Peru, atual Bolívia, a milhares de quilômetros da costa catarinense. Lá, encontraram o Império Inca, próspero, desenvolvido. Nesses encontros, os dois povos estabeleceram relações comerciais, mas também guerrearam, mataram, morreram. Na última incursão, os guaranis do sul foram expulsos pelos incas, mas trouxeram consigo objetos de valor. Algumas dessas peças foram parar nas mãos dos nativos de Jurumirim e do Porto dos Patos. Agora, o segredo dos guaranis também pertence ao Leixo Garcia. Movido, talvez, pela ânsia de fortuna e glória, ele não tarda a organizar uma expedição até aquele lugar distante, desconhecido e repleto de riquezas. Ilhado há tanto tempo, não quer perder a oportunidade de enriquecer e, quem sabe, gravar seu nome na história das conquistas europeias. O desejo do português de atingir as terras sagradas é tão forte que ele decide enfrentar os riscos da empreitada. Sem qualquer ajuda oficial ou exército organizado, Leixo será, em breve, o primeiro europeu a pisar em território inca no coração da América do Sul. É muito possível que a revelação do caminho de Pia Biru a Leixo Garcia, que é esse caminho que saía do litoral brasileiro, do sul brasileiro, e ia até os Andes e, provavelmente, até o Pacífico, né? Um caminho de mar a mar. A revelação desse caminho, o fato de os guaranis terem mostrado para o Leixo Garcia peças em caicas de ouro e prata e outros metais que eles tinham trazido dos Andes, eles guaranis, mostraram isso a ele. Outra grande prova de confiança. Não perca, na próxima semana, a continuação da saga dos náufragos em busca do Eldorado. Santa Catarina em cena.